Oi gente, o vídeo de hoje vai ser pudim de leite condensado com laranja ou pudim de laranja com leite condensado. Laranja pera eu vou usar, ó. Vou deixar os ingredientes e as quantidades na descrição. Espero que vocês gostem. Vamos à receita. Então, primeiro de tudo, nós vamos caramelizar uma forma antes de colocar no forno, tá? Essa daqui tem 20 centímetros de diâmetro e acho que é 7 de altura, porque não pode... Como a gente vai fazer no fogão, no fogo, né? Não pode vazar a água da panela que a gente vai fazer o banho-maria dentro do nosso pudim aqui. Então, eu vou colocar uma xícara de chá de açúcar pra gente caramelizar a forma. Essa xícara é de 240 ml. Eu sempre deixo aqui nos comentários, na descrição do vídeo, mas, infelizmente, tem gente que não lê e também não assiste o vídeo inteiro, né? Porque eu falo e coloco. Mas a minha xícara é sempre essa de 240 ml. Se mudar, com certeza eu vou colocar, tá bom? Então, vamos lá no fogo agora. Então, já coloquei aqui no fogão. Agora a gente vai fazendo fogo médio e depois deixar no baixinho até caramelizar, derreter todo o açúcar, né? E virar caramelo, sempre de olho, porque é assim, você sai do fogão, o açúcar queima. É sempre assim. Não pode ficar mexendo. E eu não coloco água, tá? Se vocês quiserem fazer uma calda com água, tem que colocar o açúcar caramelizado e depois que caramelizar, jogar uma xícara de água, né? Da mesma quantidade e deixar ela engrossar. Como eu vou deixar só o caramelo aqui, eu não vou fazer esse processo que eu tô falando. Vou só deixar o açúcar aqui, ó. E esse açúcar, eu vou falar que eu sempre uso, que eu gosto, é o caravelas. Tá quase no baixinho, tá? Ó, já tá queimando, ó. Aí eu venho assim, ó. Venho bem devagarinho. E deixo aqui. Fica de olho. Tá vendo que tá caramelizando aqui dos lados, ó, já? É que esse fogo é bem alto, então eu deixo bem no baixinho. Olha, continua caramelizando aqui. Eu vou fazendo assim, ó. Tem algumas pedrinhas de açúcar, sem mexer, tá? E aí quando eu tiver todo caramelizado, eu vou lá e mostro pra vocês que a gente vai deixar ela esfriar. E aí a gente faz o pudim, que é super fácil. Ó, tá vendo? Tá bem no baixinho pra ela não queimar, senão vai ficar amargo. Olha, já terminou, vou apagar, senão ela vai queimar. Ó, já caramelizou tudo. A gente passa um pouquinho assim na forma, ó. Deixa eu até pegar. Assim. Porque depois a gente vai colocar o nosso pudim aqui. Apesar que depois a gente vai desenformar, né? Tem que deixar de três a quatro horas na geladeira. Mas acho que vai ficar mais. Pronto, ó. Então, essa parte tá pronta. Tá vendo como fica um caramelo bem grosso, ó? Por isso que eu não gosto de colocar água e eu gosto de usar o caravelas. Ele dá super certo em calda, sem água. Vou espremer a laranjinha aqui. Esse negócio é bem antigo meu, mas tá novo. Você põe assim, ó. Faz assim. Bem prático. Tô usando a laranjateira. Acho que eu falei, né? Ó. Vamos ver se quatro vai dar uma xícara, né? Acho que dá, né? Nem tô a três. Não, quanto mais azedinho, melhor. Tá saindo tudo do lugar. Olha, vou espremer aqui as quatro. E aí a gente já coloca tudo no liquidificador. E coloca no fogo. Tá bom? Pronto, gente. Terminei, ó. Uma xícara. Tem que ser laranja pura, tá? Não pode colocar água. Então, foram as quatro. Aí vou separar aqui. E vamos... os ovos de um ovinho estragado, não estraga a nossa receita. Vou guardar essas casquinhas pra colocar nos vasos. Tem gente que quebra só... Tem uma... uma... mensagem de uma seguidora nossa aqui que fala que tritura no liquidificador. Mas aí tem que secar tudo direitinho, né? Vai ficar bom. Pra colocar nas plantinhas. Vamos ver. Nós vamos fazer a nossa horta ainda, hein, mano? Já tem, né? Pimentão tá indo lá. Pimentão tá o que tá. Tô conseguindo conter as... os pulgões. Agora a gente adiciona o leite condensado que é uma lata ou uma caixa da marca da preferência de vocês. E agora, nosso suco de laranja natural. Agora a gente vai bater até ficar tudo misturadinho e colocar na forma e no fogo. Vou colocar na velocidade aqui média que tem oito, nove, potência, né? E aí... Agora eu vou desligar um pouquinho pra gente poder não ficar muito barulho. Pronto. Nossa forma já esfriou, ó. Tá fria. O caramelo tá aqui. Agora a gente pega o nosso creme e coloca. Tá estralando, ó. E agora a gente vai colocar no fogo, no banho-maria, dentro de uma panela que não seja tão grande e nem tão pequena. Não pode deixar muito aberto aqui. A distância entre a panela e a forma não pode ser muito. Porque senão a água vai ferver e vai cair aqui dentro do creme. Né? Então vamos colocar um pouco de água. Eu vou colocar até a metade. E aí a gente coloca lá. Ah, precisa ferver primeiro a água antes de colocar a forma. Ah, primeiro. Primeiro ferver, é. Então vamos lá. Gente, na verdade não é água fervida, não. É água morna, tá? Ó, tá morna. Falei errado. Tá vendo que eu não enchi? Porque senão vai vazar água aqui dentro e não pode, tá? Aí a gente coloca, ó, a distância. Hum, eu vou queimar minha mão, isso só. Ó. Subiu muito? Não. Ficou submersa, ó. Será que ela vai descer? Ah, tem que tampar. Peraí. Ih, acho que deu errado aqui. Peraí. Acho que eu vou ter que pôr alguma coisa pesada aqui. Acho que eu vou ter que colocar... Não, porque tem que tampar. Tá, tá torta. Tem que ser uma panela tipo que não deixa a forma muito solta. Peraí, vamos ver se ela vai abaixar. Eu vou ter que tampar. Vou pegar uma tampa certinho aqui pra forma. Gente, eu coloquei aqui, mas mesmo assim a minha mãe fazia antigamente, né mãe? Com a forma, não na panela. Eu que resolvi colocar na panela aqui, mas o método é o mesmo. A gente vai mudar, porque tá torto, ó. Vai ficar torto. E tem que tampar, tá? Tem que fazer tampado. E a água tá bem em cima. Vamos mudar aqui. Pronto, gente. Mudamos aqui, ó. Vou fazer igual a minha mãe fazia antigamente. Vou ligar o fogo. Banho-maria no fogo. Vou deixar no fogo médio. E sempre ficar de olho é até deixar o pudim bem durinho, né? bem denso, tá? Então, a gente vai ficando por aqui agora. E aí, eu vou mostrando pra vocês. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Tá fervendo. Eu abaixei totalmente o fogo. Porque, como eu falei, esse fogo é muito alto, tá? E aí, a gente vai esperar cozinhar. Gente, já fez 20 minutos. Tá líquido ainda. Fiz uma gummies aqui, ó. com duas colheres de pau porque a forma tava andando. Mas a minha mãe sempre fez assim. Antigamente, eu nem lembrei. Nem deveria ter pegado a panela. E a gente tá esperando, tá? Então, fez 20 minutos no fogo baixinho. Quando terminar, eu volto e mostro quanto tempo ficou, tá bom? Gente, ficou pronto. É o tempo de um pudim no forno. Em banho-maria. Só que a gente fez no fogo, né? No queimador de cima do fogão, como vocês viram. em banho-maria. Conforme foi secando a água, secou tudo, ó. Pode ver. Eu fui repondo, tá? Porque tava fervendo muito, não dava nem pra mostrar. Mas eu fui repondo, não tem mistério. Vai vendo que tá secando, vai repondo com água morna. Não deixa secar porque senão ele não vai terminar de cozinhar, né? Até terminar de cozinhar. Terminou de cozinhar, já pode apagar. Eu vou mostrar pra vocês, ó, com a colher, que com a faca não dava o ponto aqui. Eu pus a faca, parecia que sempre tava mole, ó. Ó, tá vendo? Hum, hum, tá uma delícia. Então, agora a gente vai deixar esfriar, colocar na geladeira, né? Vamos deixar na geladeira, né? E depois a gente desenforma pra comer. Porque se você for desenformar agora, você não vai conseguir. Aí eu vou mostrar tudo o processo pra vocês, tá bom? Então, depois a gente volta. Vai demorar de três ou quatro horas ou mais. Até de um dia pro outro também dá pra fazer. Gente, ficou pronto, olha. Ficou mais de quatro horas na geladeira, tá bem geladinho. Agora eu vou passar uma faquinha pra gente tentar desenformar, né? Porque pudim tem vida própria, não tem? Às vezes a gente desenforma e fica inteirinho, às vezes desenforma e desmancha como é que fala? Desmancha todo ele. Uma faquinha sem ponta, tá? Vou passar aqui em volta. Tá super geladinho. Pode até deixar de um dia pro outro, tá? Quem vai finalizar o vídeo é a mãe. E ela vai ser a nossa degustadora. Olha, peguei o pudim, tá soltinho, vamos tentar? Vou colocar nesse prato aqui. Tomara que dê certo. Vamos torcer, vai, mãe. Que rufem os tambores. Eu acho que saiu. É, eu vou colocar. Saiu. Tomara que não esteja todo quebrado, vamos ver. Ah, não. Ih, peraí. Peraí que não tá no meio. Ih, vai ser difícil, hein, o meio. Peraí. Ah, olha. Tcharam. Olha que lindo. Ficou bem baixinho. Porque a receita é pequena, né? É pouco. Se quiser dobrar os ingredientes, né? Pra ficar maior. Olha que delícia. Ó. Ah, eu quero. A mãe que vai experimentar. Vou dar uma decorada aqui. Peraí. Pronto, olha. Deu certo aqui. Limpei. Cortei uma laranja, pera também, ó. Tirei a pele e tudo. O carocinho, a semente. E também fiz uma... Raspa da caça. É, raspa da caça bem de leve pra não amargar. Agora a gente vai colocar aqui no meinho. só pra fazer uma graça, né? Pra gente tirar uma foto bem bonita. Espero que vocês gostem da nossa receitinha super fácil e prática. Apesar de demorar, mas... Ah, eu adoro. Adoro pudim de leite condensado. Olha que bonito. Ainda sobrou. Agora a gente faz uma outra graça aqui, ó. Eu ia colocar a... 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 é... pateada, sabe? Aí eu resolvi colocar ali no meinho. Olha que bonitinho. É laranja, mas ficou verde. Tá bom, né? Ai, que legal. Ficou bom. Agora eu vou cortar pra mãe experimentar esta maravilha. Então agora eu vou cortar aqui pra mãe experimentar. Quer com pedacinhos de laranja não, mãe? Não. Não? Por que ladinho? É, vou pôr do lado. Não sabe? Não, mas... Não, pro pessoal ver, né mãe? Depois a gente come. Ai, não vejo a hora de comer isso aqui. Ai, que delícia. Acho que é mais fácil pegar com a colher pequena. Ih, cortou. Ai. tá tão macio, ó, que ele rachou no meio. Mas não faz mal. Vamos colocar umas laranjinhas pra dar uma disfarçada? É. Ó, 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 ó. Ai, ai. Tá bom. Real, né? Tá no real aqui. Como acontece aqui, acontece na casa de todo mundo. O pudim é assim mesmo. Vamos pegar uma caldinha? Hum. Eu tô salivando aqui. Ainda tem caldinha na na forma. Ó. O pudim é de laranja, mas o nosso pratinho é de limão. Então agora eu vou servir a mãe. Hum, ó. Deixa eu colocar de pertinho pra vocês verem. Ó. Olha que delícia. Hum. Bom apetite. Vamos experimentar. Ó lá. Mãe, dá oi. Oi. Beijos. Beijo pra todos. Ó. Vamos ver se ela vai gostar. Hum. Bom apetite, irmã. Experimenta. Vamos ver se ela vai... Bom apetite. E aí? Uma delícia. Azedinho, gostoso. Come mais. Pode comer. Então, tá aprovado. Ela não vai falar de boca cheia. Então, vamos finalizar o vídeo, né? Quem gostou, curte, compartilha, aciona o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos. Se inscreve no canal Quem Se Identifica. Um beijo. Até o próximo. Manda beijo pra todo mundo que todo mundo toda hora quer... Um beijo pra todo mundo. Pros meninos. Pros meninos. Isso. Então, tchau. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.